Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim e as credenciais estão na tela. E hoje vamos falar da Positivo. Então, quem não conhece a marca Positivo, tem de computadores, tem acessórios, tem notebooks, tem celulares, tem muita coisa. Então, notebook da Positivo, muito bacana. Então, meu Positivo para empresas, smartphone Positivo, notebook da Positivo. Flete grátis, muito bacana. Quad-core, tem a Crescent Fix, coisa nova. Tem computadores da Positivo, dá um Positivo. Seu código é PUSI3, para ficar só da Positivo é R$10,00. Era do setor de computador e equipamentos. Seu valor de mercado é menos de R$1,00 bilhão, é R$800,00 e R$86,00 milhões. Então, o valor da firma é... O patrimônio líquido é R$524,00 milhões e o mercado aceita pagar quase duas vezes mais caro, quase R$1,00 bilhão. Sua dívida é maior que o patrimônio líquido, o que torna perigoso a ração. Eu não gosto de empresa com dívida maior que o patrimônio líquido. Então, isso aqui tem um custo de pagar dívida a longo prazo. Seu lucro líquido é de R$9,00 milhões, só que seu valor de mercado é quase R$1,00 bilhão. Então, a empresa lucra uma migalha perto do seu valor de patrimônio. Sua margem está perto de zero, está quase tomando prejuízo. Ela está quase tomando prejuízo aqui. E... Mas está no lucro, seu ROI é quase zero. Então, ela tem R$524,00 milhões de patrimônio e dá um retorno de R$9,00 milhões. Então, é muito pouco. Por acaso disso, seu PVP foi lá perto de R$100,00. Então, uma estimativa de vida... Eu sempre faço aqui a estimativa de vida do brasileiro de 2020. É 76 anos. A empresa demora 90 anos para recuperar 100% do dinheiro. Então, 90 anos tendo 11 centavos de lucro aqui, ó. 11 centavos vezes 90 anos. Vai dar nove contos, quase R$10,00. Então, demora quase uma vida e meia para recuperar 100% do dinheiro. Fazer 100%. Se a empresa não tomar prejuízo e continuar estável... Bom... Prejuízo de novo. E... 2019... Teve lucro e prejuízo. Nítido, montanha-russa. Não para em pé. Cai e levanta. Cai e levanta. Além de ter indicadores caros. Margem apertada. Dívida maior. Aqui o patrimônio e lucro pequeno. A empresa não tem uma boa qualificação. Não é boa para ficar sócio. Não tem ações dela. E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal. Comente, dê um like, dê uns likes. E... Até as próximas análises. Tchau, tchau.